O Partido Socialismo e Liberdade já tem os nomes que vão concorrer aos cargos na eleição deste ano. Militantes populares e pré-candidatos se reuniram em convenção que lançou como candidato ao governo do Estado Ovidio Neto, coligado ao PCB. O cargo de vice ficará com a professora Gígia Helena. Ovidio Neto é engenheiro civil e professor universitário. Na eleição de 2014, foi vice na chapa formada por ele e o advogado Luiz Antônio Pedrosa. Na ocasião, o PSOL conseguiu ser a terceira candidatura mais votada no Maranhão, de acordo com dados do TRE. Nós temos, na verdade, seis eixos que nós vamos trabalhar no nosso plano de governo. O primeiro eixo seria educação, juventude, comunicação e cultura. O segundo eixo trata a parte de saúde. Nós temos o terceiro eixo que vai trabalhar sobre opressões e segurança pública. O quarto eixo, nós estamos trabalhando com a parte de economia, tudo que trata a parte econômica, como geração de emprego, renda, parte de previdência, segurança social, gestão pública. E o quinto eixo, nós vamos ter a parte de infraestrutura e mobilidade urbana. E o nosso sexto eixo, que é o que a gente considera mais importante para o nosso estado, é a parte de agricultura e meio ambiente. Esse ano, o partido lança 14 candidatos a deputados estaduais e 14 a deputados federais. O professor da UF, Massaulo Pinto, é candidato ao Senado. As candidaturas do PSOL, tanto a candidatura do Odivo como a minha candidatura, elas têm essa dimensão mais geral. E, fundamentalmente, nós temos que lutar contra candidaturas que representam atraso. Para a elaboração do programa de governo, o PSOL Maranhão vai realizar seminários em conjunto com a militância, apoiadores e a sociedade. Para o Diretório Nacional do Partido, o maior desafio dessa eleição é reestabelecer a democracia. O Brasil hoje, na questão nacional, tem um grande desafio, que eu acho que é reestabelecer a democracia do nosso país. Eu acho que o processo de impeachment de uma presidente eleita pelo povo brasileiro em 2016 causou uma grande ruptura de um grande pacto social que o Brasil construiu e que foi implementado na Constituição de 88.